Um rolo danado Silvia, uma dessas mulheres que foi presa inclusive pela polícia achou que o homem, a vítima, estava usando o nome dela para comprar vários objetos mas claro, a delegada está aqui ao meu lado, a gente vai trazer mais detalhes dessa investigação de um crime que aconteceu em fevereiro de 2009 delegada, ela só acreditava, na verdade a vítima não tinha nenhuma dívida usando o nome dela ali, não é isso? Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite a todos então, na época dos fatos em que ocorreu o homicídio, em fevereiro de 2009 o que aconteceu? Tanto a vítima como os investigados eram amigos trabalhavam todos ali no cemitério Jardim das Palmeiras alguns coveiros, outros jardineiros e a mandante do crime, inclusive, na época, presidente da Associação dos Jardineiros do Cemitério e eles tinham ali, eles mantinham um vínculo de amizade o que aconteceu? A autora, uma das investigadas pediu à vítima que intermediasse a compra de uma moto naquela época e para que isso ocorresse, passou alguns dados pessoais para a vítima logo após essa situação, a compra foi efetivada algumas compras fraudulentas começaram a aparecer no nome da vítima e a vítima então, com os demais investigados, passaram a acreditar que a vítima tinha contraído essas dívidas e feito essas compras em seu nome e assim eles arquitetaram a sua morte Delegada, cinco pessoas envolvidas, presas agora qual é a participação desses cinco? como é que isso foi? Na verdade foi ali uma emboscada para matar essa vítima? Na verdade, temos, a Polícia Civil identificou a mandante deste homicídio dois executores e um casal que atuou como partícipe ou seja, contribuíram ali materialmente para a execução deste homicídio Na época, em 2009, os autores, eles fizeram, eles atuaram de uma forma com a intenção, vamos dizer assim, de desviar a atenção dos investigadores então fizeram parecer que se tratava de um latrocínio tanto que o veículo da vítima foi subtraído e isso, a princípio, desviou mesmo o foco da Polícia Civil que imaginou se tratar de um latrocínio e durante as investigações, com várias diligências medidas cautelares muito complexas é que se chegou à conclusão de que realmente se tratava de um homicídio Inclusive, importante, um fato curioso é que esse mesmo grupo de investigados tinha, inclusive, sequestrado a vítima uns dias antes e a vítima conseguiu saltar do carro em movimento então se safar, sim, da primeira tentativa de morte dias depois, infelizmente, ela não conseguiu ter o mesmo êxito então eles conseguiram consumar dessa forma o homicídio Silvia, você está vendo a história aí, Silvia? e era porque tinha um vínculo de amizade ali, todo mundo todo mundo era de um ciclo de amizade ali só que essa autora, essa mandante, na verdade, do assassinato acreditava que essa vítima estaria usando o nome que ela tinha cedido para ele intermediar a compra de uma moto para comprar ali vários objetos o que nem confirmado foi e ela decidiu, então, com esses companheiros cometer esse crime não teve jeito, no começo, como a própria delegada disse acabou desviando a atenção dos investigadores mas a polícia trabalhando sem parar acabou, na verdade, desbaratando todo esse crime Silvia e aí